Escrição, rodando aqui, a gente vai dançar esses eventos. E a, como é? O nome da música? Ok, qual das músicas? Eles dançaram Idol e eles dançaram Dead Dead. Na hora que começou, 20, 22, sai, come back. E não é o... Eu esqueci até de começar a gravar, gente. Eu não falo porque esse dia eu não vi, porque... Você já viu sim, você tá... Ah, eu tô assistindo a video. Você tava lá na grade já, só. Eu não filmei. Não, eu filmei. Filmou? Ah, a menina que filmou pra mim que eu tava... Eu não tava... Não tinha como filmar, porque eu sou muito alta. Eu tinha meditando a gente baixinha na minha frente. Não tô rindo. Rindo com respeito. Não tô rindo. Muita. Não fique em pé. Eu sou alta. Deixa o povo acreditar que eu sou alta. É. Isso. Fica aí. Não tem por minha altura. Tá ouvindo. Ó. Espera a hora que eu vou passar, né? Vai demorar muito, né? É na hora que a gente vai gravar? Sem problema, você tem alguma coisa. É cachorro. É gato. É minha mãe. Eu sou a Marieta Maia. E eu sou a Nalda Neves. E nós somos o canal O Toque. No vídeo de hoje, vocês vão acompanhar a apresentação de Tecundô na Key Expo 2022. Tecundô na Key Expo 2022. E nós somos o canal O Toque 2022. Ah, chegou. Você tem que falar. Vai. Você tem que falar o Zé. Pode ligar. Vai. A tua mãe, a minha mãe, tá com dor. É. Um, dois, três. 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 Um, dois, três.